E eu vim, aqui eu venho e não esqueço que o céu é minha glória Aqui está sento, senhora, senhora, senhora E para nós eu vou aderir, esta mulher que me amarrou E eu vim, aqui eu venho e não esqueço que o céu é minha glória E eu vim, aqui eu venho e não esqueço que o céu é minha glória